Salve, salve, meus caros alunos. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Vergílio e estamos gravando esta videoaula para consolidarmos e destacarmos os principais pontos deste início de apreensão da disciplina do direito administrativo e da administração pública. Nós já tivemos oportunidade de, nas semanas anteriores, fazermos leituras dirigidas a partir de uma obra de referência que trataram dos principais aspectos com relação ao objeto, o conceito e a definição do direito administrativo e dos elementos que compõem e que justificam o ambiente em que vai se dar as relações jurídico-administrativas e, portanto, relações de direito público, especificamente direito público interno. Hoje a gente vai destacar nesse vídeo os principais pontos a serem sedimentados da leitura já realizada. O primeiro deles quer fazer menção ao objeto do direito administrativo. Quando nós falamos em direito administrativo, nós estamos falando num ramo, num segmento do direito que se preocupa com objeto muito específico. Nós podemos lembrar lá das aulas de teoria geral do direito, de introdução, estudo do direito e até mesmo nosso conhecimento comum e vulgar da prática e da vida em sociedade, de que quando nós nos tratamos de relações de preservação de bens jurídicos, por exemplo, bens jurídicos que são relevantes e tutelados pelo Estado, como a vida, a liberdade, a propriedade, a segurança, a intimidade, a dignidade, nós estamos dentro de uma esfera que nós chamamos de direito penal. Por outro lado, por exemplo, quando nós temos objetos muito específicos, como relações em que a autonomia da vontade de cada pessoa ou de um grupo de pessoas é exercida, como, por exemplo, os atos de pactuação, de compra e venda, de doação, qualquer contratação, relações civis, nós estamos aí diante de um objeto, um conjunto disciplinado pelo direito civil. Para entendermos o direito administrativo, é importante que a gente perceba qual é o objeto próprio, específico de estudo e de atuação e de regulação do direito administrativo. Por conta disso, eu destaco aqui os principais objetos nos quais transitam toda a esfera administrativa. O primeiro deles, aquele que nós falamos como administração pública, ou seja, o direito administrativo é a regulação jurídica da administração pública. A administração pública, como já veremos na sequência, como sendo o braço executor de uma das funções do Estado. Nós sabemos que o Estado tem três funções, uma de legislar, uma de julgar e uma de executar. Essa função de execução do poder estatal vai ser representada pela administração pública, num sentido amplo. E essa administração pública vai ser revestida de um sentido subjetivo e de um sentido objetivo, que vai querer dizer um sentido de quem a representa, quais são as pessoas jurídicas que representam a administração pública e qual é a função, a atividade própria da administração pública. Se nós temos a administração pública diretamente envolvida pelo direito administrativo, nós temos também entidades para estatais, entidades que são revestidas de personalidade e de direito público, ainda que não façam parte diretamente da administração pública. Por lei, nós temos quatro categorias disciplinadas como administração pública indireta, as sociedades de economia mista, as empresas estatais, as fundações públicas e, mais recentemente, uma gama maior de ampliação de entidades para estatais que veremos no momento oportuno. Ainda, trata o direito administrativo especificamente de um regime jurídico-administrativo, aquilo que vai ser disciplinado especificamente por regras e regulamentos próprios, incidindo apenas nas atividades de relevância administrativa. Num modo mais amplo, podemos também pensar no poder de polícia, é uma realidade que estamos todos vivenciando neste momento de isolamento social, de distanciamento, em que as três esferas da federação, seja a União, os estados ou os municípios, têm tomado decisões e executado ações com base no poder de polícia, visando, em tese, algum interesse comum, mais amplo, interesse público maior, e isso é fruto do exercício de uma disciplina própria do direito administrativo. Ao lado do poder de polícia, em que há um dever de atuação do poder público, nós temos também a discricionalidade administrativa, aquelas poucas situações em que há liberdade, opção para o legislador, para o administrador, desculpe, agir, decidir, escolher. E aí todo aquele caminho de disciplinas específicas para as relações jurídicas, os bens públicos que têm afetações diferentes com os bens privados, o processo administrativo, que, embora ele não vincule e possa sempre ser revisto no processo judicial, com recorrência ao poder judiciário, o processo administrativo tem todo um caminho próprio, tem toda a via própria de discussão, de erguição e de decisão. A responsabilidade civil do Estado perante os atos praticados pela administração pública, seja ela direta ou indireta, nós vamos estudar mais à frente que existe uma forma de responsabilização própria que difere do direito privado. Há situações de improbidade administrativa e de controle da administração pública, aqui um controle tanto interno quanto um controle externo, seja ele devolvido por meio de órgãos próprios constituídos para tanto, tribunais de contas, da União dos Estados, seja mesmo pelo controle individual e social que é possível ser feito por meio de ações populares, por exemplo, e o mecanismo de controle interno inerente à própria administração pública. Esse universo de elementos dão aqui para nós um objeto próprio de estudo do direito administrativo. Tudo que nós tratamos de relação jurídica administrativa está inserida, sob um aspecto ou outro, dentro deste grande objeto que nós chamamos direito administrativo. E esse objeto vai poder ser, então, conceituado como um conjunto de normas jurídicas, um conjunto de normas, nós sabemos, é um ordenamento, a fonte principal do direito é a lei, a lei formal, a lei escrita, a Constituição e, desde a Constituição, as leis dela derivadas, um conjunto de normas que são de direito público, portanto, o interesse público predomina na relação, ele não é único, não é exclusivo, se não está abrindo mão do interesse privado, mas há um predomínio nessa relação e, portanto, caracteriza ela como de direito público, que vai disciplinar o quê? Atividades necessárias à realização dos direitos fundamentais. Aqui é importante. Veja que nesse conceito, que é o conceito proposto pelo Marçal Justa e Filho, nós estamos aqui diante de um conceito finalista, um conceito que está buscando uma função, uma finalidade para a existência deste ramo do direito. Ou seja, o direito administrativo só adquire legitimidade se ele for exercido com um fim, e este fim é a realização dos direitos fundamentais. Isso é um conceito de base constitucional, porque a Constituição vai dizer que toda atividade pública deve ser voltada para a preservação, consecução e manutenção dos direitos fundamentais. Mais ainda, organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. Aí a parafernália, a estrutura toda que é montada e é prevista para a materialização dessa vontade político-administrativa que vai ser executada pelo primordialmente o poder executivo. A Maria Silvia Zanella de Pietro vai, de alguma forma, complementar ou, em paralelo, propor uma definição, um conceito para o direito administrativo, tratando também ele como um ramo do direito público. Isso, para nós, parece claro. É um ramo em que as relações jurídicas têm um predomínio do interesse público em relação ao privado, que têm por objeto órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que entregam a administração pública, seja a administração pública direta ou indireta. A atividade jurídica não contenciosa, aqui é interessante esse destaque feita pela Maria Silvia, porque a atividade jurídica não contenciosa é exatamente a atividade administrativa, porque se fosse atividade jurídica contenciosa, estaríamos dentro do poder judiciário, do processo judicial em si, que exerce por meio de bens e meios que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Para que você possa atingir os fins, lá identificados pelo Marcelo Justin Filho, que são os direitos fundamentais, a sua realização plena, é necessário atribuir à administração pública, dotá-la de bens e meios para que possa buscar atingir esses fins. Então, a gente percebe que um conceito aqui complementa de alguma forma ou outra e nos dá uma boa dimensão do que é o direito administrativo. Sabendo o que é o direito administrativo, nós podemos dar um passo seguinte e pensar, esse direito administrativo se nos apresenta como o regulador jurídico de algo que nós chamamos de administração pública. Quando falamos em administração pública, ao que nos referimos? Quando nós pensamos no termo específico administração, é importante lembrar que administração tem uma raiz que vai remontar à ideia de servir, de executar, de gerir, de decidir. Ou seja, administrar é tomar a responsabilidade de agir segundo um objeto, segundo um fim. É bem importante aqui perceber a diferença que existe aqui na noção de dever. Quando você fala em administrar, você fala na assunção de um dever e sempre com vistas a um fim. Diferente de uma manifestação autônoma da vontade, da liberdade em termos amplos. Administrar não é fazer o que quer, nem quando quer, como um ato da vida privada. Administrar é gerir, executar, decidir com vistas a uma finalidade que é estabelecida antecipadamente e previamente pela Constituição ou pela legislação vigente. E, portanto, essa administração pública vai se revestir de um caráter de dever muito mais do que um caráter de direito. É um dever, buscando um fim e não a manifestação de uma vontade de um gestor. A administração pública vai nos apresentar com dois principais sentidos para essa expressão. Um sentido amplo e um sentido mais estrito. E aqui já vamos colocando palavras que nos auxiliam a compreender os textos jurídicos, porque geralmente nós falamos em lato e estricto senso. Lato senso, o sentido amplo do termo estricto senso, o sentido mais estrito, mais definido, mais enxuto. No ponto de vista amplo, a administração pública é toda a administração oriunda do poder público, do Estado. Ou seja, a administração pública englobaria aqui atos de execução e atos de decisão, função administrativa e também função política. Estaria aqui calcada na ideia de planejamento para a execução dos fins previstos pelo ordenamento jurídico. Do ponto de vista estrito, a administração pública vai se resumir à função administrativa, ao aspecto de execução dos atos, das decisões, dos atos planejados ou das decisões tomadas pelos representantes do poder político em cada momento. Do ponto de vista amplo, tanto função política quanto administrativa fazem parte da administração pública. Do ponto de vista estrito, apenas a função administrativa. Isso aqui, do ponto de vista prático, vai, por exemplo, retirar aquilo que é político daquilo que é jurídico-administrativo. A administração pública em sentido estrito, ou administração pública enquanto função administrativa, enquanto uma das funções do Estado, ele vai poder ser entendido em dois sentidos. Um sentido subjetivo e um sentido objetivo. Subjetivo quer sempre fazer referência a indivíduo, a pessoa, personalidade. Objetivo quer sempre fazer referência ao que é externo, dado, posto. Então, quando a gente fala em sentido subjetivo da administração pública, a pergunta, o que nós queremos dizer com esse sentido é quem representa, quem age em nome da administração pública? E aí, nós vamos chegar nos entes que fazem parte de toda a atividade administrativa. Ou seja, quem está no Estado agindo em nome da administração pública? Poder executivo, administração pública direta, uma autarquia, uma empresa estatal, uma sociedade economia mista, administração pública direta ou indireta, fazem parte da administração pública em sentido subjetivo. Em sentido objetivo, a administração pública é exatamente esta função, esta função que é prevista pela divisão de poderes, na separação dos poderes do Estado. Ou seja, do ponto de vista da teoria do Estado, nós percebemos que uma forma, nós sabemos que o poder político exercido pelo Estado, nós já vimos em aulas anteriores, o poder político é único, é único, é indivisível, é o que dá o caráter de soberano a essa organização política de um determinado povo, em um determinado território, em um determinado momento histórico. este poder, para que ele possa ser exercido e, de alguma forma, controlado, para que ele não se acumule, se torne absoluto e demais, conseguindo ser organizado sobre uma espécie do que nós chamamos de separação de poderes, que, na verdade, é melhor entendido como uma separação de funções e não de poderes. O poder estatal é único, mas ele é dividido em funções. Ele é especializado em funções. A função de legislar, a função de julgar e a função de executar. Sobre esse ponto, o sentido subjetivo da administração pública vai ser exatamente isso, a função administrativa, a função própria do poder executivo. Nós vamos perceber mais à frente que o poder legislativo e o poder judiciário também exercem, em alguma medida, a função administrativa, mas a exercem apenas para lhe manter a autonomia. Ou seja, exercem função administrativa internamente, sobre o seu poder disciplinário e poder hierárquico, sobre os seus próprios servidores, sobre a sua própria estrutura, evitando, assim, a ingerência de um poder sobre o outro. Mas, do ponto de vista geral, apenas o poder executivo tem esse exercício específico da função administrativa. E isso vai ser feito pela administração pública direta, que é estados, união, estados e municípios, com personalidade pública, direito público, participantes da administração pública direta, vinculadas ao poder executivo. Ou administração pública indireta. São estruturas, organizações, que são dotadas de personalidade jurídica de direito público, mas que não fazem parte da administração pública direta. Não estão vinculados diretamente ao Estado, à união ou ao município. Uma empresa estatal, uma autarquia, uma sociedade de economia mista, uma fundação, e assim por diante. Em sentido objetivo, a atividade administrativa vai ser o quê? Nós falamos em atividade administrativa, ações de fomento, de polícia administrativa, de serviço público e de regulação. Fomento, incentivo, ou organização, estímulo, a produção ou atuação em determinado ramo ou objeto em sociedade. Polícia administrativa, o cuidado, a manutenção, o zelo, a disciplina, a segurança, a manutenção do status, a preservação dos direitos fundamentais, a partir de ações administrativas tomadas pela administração pública direta. Serviço público, toda a ordenação do pessoal necessário para a execução de todos esses elementos que fazem parte da administração pública. E regulação, a participação direta da administração pública na regulação da atividade privada. Isso aqui nos dá um panorama do mais importante dessas leituras iniciais e que nos permite começar a navegar melhor pelo horizonte do direito administrativo. Passando aí a questões um pouco mais pontuais e específicas. Como sempre, agradeço aqui a audiência de todos e cada um de vocês. Mantenho-me à disposição para qualquer dúvida, esclarecimento, sugestão. Os contatos são sempre os mesmos e aí estão apresentados. Fiquem bem, mantenham-se saudáveis e um grande abraço. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri